Um recado agora da Certa Materiais para a Construção. A Certa Materiais de Construção é mais do que uma loja, é sua parceira na jornada de construir ou reformar. Com materiais de alta qualidade e um atendimento especializado, garantimos soluções precisas para cada projeto. Na Certa, cada escolha é um passo em direção à realização dos seus sonhos. Visite-nos e veja como podemos transformar seus projetos em realidade, com confiança e qualidade. Muito bem, e vamos com o recado de... Giro Auto Center. Eu mando um abraço para o amigo Pedro da Giro Auto Center, lembrando que na Giro Auto Center você tem um atendimento com excelência. Fazemos a troca de óleo, alinhamento, balanceamento, suspensão em geral. Aqui na Giro você encontra pneus do aro 13 ao aro 20. Trabalhamos também com as baterias Eliar. Trocamos e entregamos sem custo adicional. Se precisar fazer aquele desempenho de rodas, a revisão do seu veículo, procure a Giro Auto Center. Buscamos e levamos o seu veículo. Giro Auto Center, na Avenida Canaã, áreas especiais. Telefone para contato 999-3208-33 ou 3536-0248. Muito bem, agora vamos bater um papo com o Ildemar Coimbra, marcando presença conosco, presidente do Lions Club Canaã. Ildemar, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite, está marcando presença conosco. É uma honra, primeiramente, boa tarde e boa noite. Então, reprise a noite também, Ildemar. Boa tarde e boa noite. Boa tarde, Ricardo. Boa noite aos seus telespectadores, a todos aí presentes e quem está do outro lado da telinha também. Muito bem, Ildemar. É impressionante, parece que foi ontem, né? Tivemos o Prêmio Leão, já chegando em mais uma edição do Prêmio Leão. O tempo voa, né? 28 anos, né, Ricardo? Só para você ver como que é também a credibilidade do Lions Canaã, né? Então, 28 anos e o Prêmio Leão está a todo vapor. A cada ano que passa, sempre aumenta as categorias. Agora, impressionante, né? Antigamente, o pessoal tinha que preencher os folhetos, né? O nome, rapaz, era demorado. É, era demorado. Agora, online, voltou mil participantes, né? É, já tem um bom tempo que a gente está com ele online, né? E antes era aquela folhinha, a gente entregava até lá na APA, né? Era toda a festa da APA, a gente começava a pesquisa do Prêmio Leão, né? E agora, esse trabalho desenvolvido por vocês, Ildemar, fala um pouquinho, dá uma pincelada. Vocês desenvolvem um trabalho social fantástico que a gente acompanha e é um trabalho que realmente, olha, tem inclusão digital, tem uma série de trabalhos, né? Inclusão digital, as consultas oftalmológicas, o pessoal do tênis de mesa, né? E a inclusão social também dos adultos, né? Porque a gente tem o futebol lá toda segunda-feira e sexta-feira, né? Então, queiro ou não, é uma inclusão, né? É a parte social, o pessoal está ali, se distraindo, brincando e tudo. Então, tem essa parte também, né? Você falando isso aí, ontem eu fiz até uma visita surpresa, eu fui lá no Lions, lá na sala de inclusão digital, cheguei lá, estavam todos os alunos lá, cara. É bacana você ver a ausência mínima. Então, o professor fica até satisfeito em estar passando conhecimento para o aluno e está todo um presente, né? Foi bom, eu fui lá de surpresa e gostei de ver. Eu falei, quero ver como é que está a frequência. E a frequência estava boa mesmo, tá? Quantos alunos passam ali por ano? Ricardo, esse projeto de inclusão digital é uma parceria com a Crediari e Credicis, né? Ela já está para mais de 14 anos. No começo, foi poucos alunos, mas aí, hoje, nós formamos a cada semestre média 100 alunos. Se a gente fizer uma base dos 14 anos, já são mil e poucos alunos formados ali no Lions, no projeto de inclusão digital, com apoio do Crediari e Credicis durante todo esse período. Puxa vida, agora a gente vê a alegria. Quando vão entregar os certificados, a família reunida, todo mundo, os pais, isso é fantástico, né, Eduardo? Sim, e os pais colaboram, né? A vantagem é essa. E agora ficou melhor, até pelo celular, o WhatsApp, você já conversa com o pai, por que o professor, por que o filho não veio hoje? Ó, se o seu filho continuar faltando, nós vamos substituir por outro. Então, é bacana, é bom. Isso, a tecnologia ajudou bastante também, até para a frequência, né? A distribuição de peixe também que vocês realizam, é uma parceria grande, né? Sim, a família Sápiras, né, a gente tem que agradecer demais eles, porque eles que fazem, doam esse peixe. Nós só temos o trabalho de entregar, escolher e entregar, mas é parte deles, tá? É uma família exemplar. Agora, o destaque, ele vem para coroar o fechamento de todo o trabalho? Coroar o fechamento de todos os empresários, autônomos, os médicos, né? Todo mundo aí. E, eu sei se você já percebeu, todo meio de ano começa, né? Aí aparecem empresas não sei de onde, vendendo destaque para um, vendendo destaque para outro. Mas o destaque, o real destaque é esse aqui, é o do Lions Canaan. Agora, é importante salientar isso, a credibilidade, né? Quando começa a chegar o final de ano, já começam a aparecer essas empresas, surgem do... Muita gente nem conhece a cidade de direita, né? Nem conhecem, nem conhecem. Para você ter ideia, tem empresas que no começo do ano começam a oferecer o destaque para a empresa. Destaque do ano de 2024, igual começou esse ano. Como que ele tem essa pesquisa se começou o ano? A nossa é final de ano, é novembro que a gente faz. Todo último final de semana de novembro é feito o destaque. Tem o ano inteiro. As empresas e os profissionais liberais têm o ano inteiro para trabalhar e mostrar serviço. E o pessoal contrata a empresa para votar, cara. O bacana é isso. Agora, vale se lembrar que a votação online, até semana que vem, nós vamos fazer um sorteio online. Vamos mostrar aqui. As pessoas que votaram, tem premiação, é isso? Sim, vamos fazer um sorteio aqui ao vivo. Quem votou pode ficar apreensivo aí. O prêmio é de mil reais. Então, vamos fazer um sorteio aqui ao vivo com o Ricardo. E assim que for concretizado, o Pix. Eita, nossa. Terça-feira que vem, vamos fazer um sorteio aqui do estúdio online. Igual o sistema sorteio da APA, transparente. Aperta lá e o sistema que vai sortear. Então, está certo. Então, vamos fazer esse sorteio ao vivo e mostrar para vocês. E os preparativos para o... Fica à vontade, Eduardo. Vamos ligar para a pessoa, Ricardo. Vamos confirmar. Se você abriu espaço, se a pessoa quiser vir aqui, ele vai fazer o Pix ao vivo aqui também, tá? Olha só. Milão, ele já pensou. Os preparativos para o bale. Imagina que já está tudo adiantado. Já está tudo adiantado. Banda contratada. A bebida contratada. Decoradora contratada. Já está tudo pronto. Tudo pronto. Agora é uma correria. A gente só está fazendo agora as visitas finais, os últimos acertos. Mas já está tudo ok. Data definida? 23 de novembro. Dia 23 de novembro. Isso, no Amazon. O número de agraciados? Ricardo, em torno de 115, 120. Tem anos que é 120, ou mais ou menos, mas nunca abaixou dos 110. Poxa vida, viu? E é fantástico o padrão que vocês mantêm, né? Vocês sempre primam por um padrão. Sim, a gente tem que... Nós sempre tentamos melhorar cada ano, né? Cada ano que passa a gente quer melhorar para o agraciado. Porque, na verdade, a festa não é do Lais. A festa é do agraciado. O destaque é que a festa é deles. Então, a gente tenta fazer o melhor para eles. Então, está certo. Eu quero agradecer o Demar, a toda a família do Lais. Veio fazer a entrega aqui, de coração. Isso, eu quero fazer a entrega para você aí, dos seus três prêmios. Quero agradecer o Demar. Então, o meu abraço à população também. Olha aqui, em especial. Nós temos aqui a entrega, que é o apresentador de TV local. Rapaz, 28º o prêmio. Parece que foi ontem quando estava cobrindo. Eu me lembro do tempo da Rádio Rondônia, Demar. É, eu tenho. Rapaz, faz... O tempo passa e corre, hein? Então, está apresentador de TV local. Nós temos aqui também, deixa eu mostrar aqui, que é... Esse aqui é o de site de notícias, que é o Ariquemes 190. E vem novidades do Ariquemes 190, viu? Vai ter algumas mudanças. Olha aqui, ó, site Ariquemes 190. E temos também aqui, deixa eu mostrar aqui... Aqui é o programa de TV local também. Né, bronca da pesada. Eu quero agradecer, viu? Sim, ô Ricardo, aí eu quero... A gente quer fazer uma foto aqui contigo, para colocar, para a gente estar postando no Instagram do Lays e no Facebook do Lays, para todo mundo acompanhar. Então, está certo. Isso aqui é o Demar. Agradeço. Também está gravando uns videozinhos, o material. Estaremos disparando. E estaremos realizando a cobertura também. E massificando as informações também. E terça-feira, nem vou me alongar muito com o Demar, não, porque terça-feira o Demar vai estar aqui. A gente vai fazer o sorteio de milão, para as pessoas que votaram. Então, vai fazer o sorteio ao vivo, mostrando aqui. E vamos ver se a pessoa, a gente manda um... Entra em contato com a pessoa, talvez até ela entre por videoconferência com a gente. Pode ser. Aí mostra o Pix, passando o Pix aí de milão. Já faz o Pix na hora, já. Aí a pessoa já fica... Vai ser na terça, domingão, já tem churrasco em algum lugar. E o Demar, agradeço pela participação, pelo carinho. A sua mensagem. O terça-feira vai estar com a gente de novo. A sua mensagem, a população. Agradeço a você, a toda a equipe sua aí e a população de Eliquembers. Eu falei, eles sempre confiam no Lions e nós estamos aí para isso. Tudo que a gente faz, a gente vai reverter para a sociedade. Muito bem. Um abraço ao presidente do Lions Clube, Canaã, e o Demar Coimbra. Vamos falar de? Então só tem que tirar o rodapé rapidinho lá. Para alguém tirar o rodapé. Então quero informar aqui, terça-feira, tá? Terça-feira nós vamos fazer o sorteio de mil reais. As pessoas que entraram lá e votaram. Quem votou pode ficar. A torcida lá para o ensino, o sorteio, tá? Mil reais, terça-feira. Vamos conferir um recado da Gazinha. Vai lá. Olá, Iquembers e região. Olha só, você que está esperando por muito tempo, Então o Esquenta Black Friday chegou agora nesse início de mês de novembro. Loja lotada, como vocês estão vendo. Geladeira, máquina, folgões, cama, guarda-roupa, celulares. Toda a nossa loja abastecida com preço, prazo especial. Lembrando que a Black Friday é só uma vez por ano. Então corre para a Gazinha. Como eu falei para vocês, loja lotada no Esquenta Black Friday. Na nossa linha de áudio e vídeo, promoções imperdíveis em televisores e também caixa de som JBL Part Box. A sensação do momento. Então aproveite nossos prazos e preços nesse Esquenta Black Friday. Vocês estavam querendo Black? Então venha para a Gazinha, porque aqui já começou o grande Esquenta Black. Toda a linha de geladeira e ar-condicionado em 12 vezes sem juro. É isso mesmo que vocês ouviram. Venha para o maior Esquenta Black do Brasil. Vocês não podem ficar fora dessa. Porque se vocês perder uma dessa, é só o ano que vem. Toda a linha de imóveis em 15 vezes no Carnêzinho. O próprio Gazinha. Você vai encontrar aqui mesas, cozinhas, golpeiros e cama box em 15 vezes no Carnê Gazinha. Então venha para o melhor do Brasil. Vem para a Gazinha. Três lojas em Ariquemes para melhor atender você, amigo cliente. No Setor 9, na Tancredo Neves. E eu, Leonardo, aqui na Gazinha da Alameda Piquiá. Então vem. E eu, Leonardo, aqui na Tancredo Neves.